Só tem o seu João de Tanque aqui pra gente, hein, mano? O rato é metaleiro, rapaz. O rato só ergue o chifrinho ali, ó, e bate cabeça. Essa é a mão no rato, ó. Troca as liberadas. Hora da ação. Alô? Alô? Fica a resposta. Seu João de Tanque. É isso aí. Fica a resposta. 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 O que é isso? Não! Não! Olha que beleza! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Vai acabar meu ganho! Acho que deu bom! Só devia ter pegado a kill, né, mano? Tch, tudo como! Vem cá! Vem cá! A wave do bot vai virar! Não, não pode me matar! Não, não! Não, não! Último céu! Não! Boa! Boa! Será que você já tem ult? Ela saiu? Pois é. Eu estou errando um montão. Esse Jayce não falece, não? Falece? Faleceria. Nossa, olha o boost do jovem. Você está escorrendo? Não, não. Todo mundo perto porque é sozinho. Mas está tudo errado. Esse zé está escorrendo. Rato. Oh, Rato. O que é isso? Ah, Cris, esse não é o Remain, rapaz. É o Remain de novo agora. Nossa! Nem deu, não. Não, não. Não! 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 É legal! O cara é militar de cima! Rapaz! Não vai morrer ainda. Pou! Boa! N673 O lugar é que você consegue Não daguava Ah, My God Tá a Gangue toda aqui Guarde Andes Tá matando Diga É isso aí, Nubaiado, o vídeo está terminando e se você gostou do vídeo, lembra de clicar no gostei para ajudar a gente. É isso aí, deixa comentário para a gente saber a sua opinião. Se você quer saber quando tem mais vídeos no canal, se inscreve aí e clica naquele sininho. E não esqueça de curtir a gente no Facebook e seguir no Instagram, os links vão estar aqui embaixo na descrição. E tchau!